Fala galera do YouTube, aqui é o Faleu Brno Alegre Raposo, trazendo pra vocês mais um vídeo para o nosso canal, hoje aqui com o Pro! Fala galera, aqui é o Faleu Pro e hoje galera começando aqui no servidor... Fala galera, e nós dois estamos gravando as visões... Não! Cala a boca, cala a boca, deixa eu falar! Pela essa piranha! E se vocês estiverem assistindo no Toca da Raposa ou no Bigorna Crash, passe no canal dessa pessoa bonita que está do meu lado, ou essa pessoa bonita que está do seu lado... E... Essa! Essa! Essa pessoa bonita que eu estou olhando aqui, essa pessoa que eu estou dando zoom... Beleza, então vamos continuar aqui, né? Estamos aqui no Hive MC... Estamos aqui no Hive MC para um novo minigame chamado The Lab... Que esse minigame aqui galera, ele funcionou com uma textura... Eu não estou no PC do Bão... O PC do Bão é aquele que eu sempre gravo... Porque naquele PC lá não funciona a textura, não sei porquê... Vou deixar uma print aí para vocês... E lembra de passar no canal do outro amiguinho aqui ó... Esse amiguinho que está correndo para lá e para cá... Meu Deus! Meu Deus! Pro! Pro! Eu descobri uma coisa secreta! Uma raposa! Querê? Aqui no cantinho da passagem secreta! Meu Deus! Vou chamar de feio! Parece do celbite! A roupa do celbite não é do celbite, não é? É feio! Sua! Raposa! Falsa! Vida, raparinho! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Vamos lá! Pode continuar falando! Só 100 segundos! Só 100 segundos! Você quer falar mais alguma coisa? É tipo... A gente está num jogo que se chama The Lab Laboratório... Aqui o Karen vai falar qual vai ser o minigame que nós vamos jogar e... Cala a boca! Não aperta F1! F1! Tudo bem cara! Tudo bem cara! Se eu puder ter sua atenção indivídua, por favor! Vamos descobrir o que o Máquina de Máquina tem em casa para nós hoje! Agora a galera está escolhendo ninguém! Cala a boca! F1! Só os que eu sou piorzinho! Só os que eu sou piorzinho! Fica vendo! F1! 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 Não tem diferença entre os minérios, é tudo igual, só que vale a pontuação mesmo, é o tanto que você tem. Ah, eu fiquei sabendo. Nossa, que legal, Joe! Ah, eu tentei colocar ele no chão, era... E o pão? Onde que tá? E o quê? E o pão? Tá no céu. Ah, vamos saber. Você responde a pergunta e no céu tem o pão. Exato. Nossa, velho, tá muito fácil de achar minério, velho. Tem um cara na minha frente ainda, nossa, como você precisa. Choro. Ah, eu caí no buraco, não, você não vai. Não, 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 não. Eu não tô achando, cara. Eu caí no buraco. Ah, que peninha, você ficou em terceiro ainda. Tudo bem, tudo bem. Eu nem em terceiro consegui ficar, que peninha. Não foi dessa vez que você conseguiu, pode ficar. Gente, isso daqui é o Splag, vocês já estão ligados, qual é o ritmo pro? Tente não me matar. Não. Tá bom? Tá bom? Você é inimigo. Não, não é. É, Splag é tipo assim, eu taco ovo em todo mundo pra tentar derrubar. Aqui tem uma coisinha diferente. Você já tenta ter... Vixe! Não, 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 não. Sorte sua que eu tava com lag, com o do beijo. Cai, 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 cai. Ah, eu sei sim, eu sei, cala a boca, você só não tirou. O ovo que é a bruxa. morrer você sabe você sabe que você vai morrer eu matei eu matei a raposa eu morri mas eu matei a raposa eu matei a raposa porque eu sou desligada mas eu matei a raposa raposa mas eu tenho que continuar matando raposa então né galera ocorreu um equivoco aqui vou deixar de gravar a pessoa tá com um lag ou ela tá com um hack mesmo que? você viu a pessoa que tava voando ali? não eu acho que ela tava com um lag ou as vezes ela até morreu né ah de novo voltou a gravar já? já já então vai é eu explico isso né então galera vai cair TNT do céu e quem tomou mais dano perde nossa o dano é contado pela barra de XP é tipo é também vai ter creeper alienígena creeper que ele é atingido pelo raio alienígena não é é o shard vai correr até se você falar alienígena eu gostaria de falar alienígena ai meu deus tem um creeper atrás de mim tem vários creeper atrás de mim nem pra vender uma picaretinha agora quebrar todos esses mob spawner né Joe tô com um pack de TNT aqui velho um pack de dano eu não tô com um pack ainda não? tá com quanto? tô com 42 por enquanto ai caiu uma TNT na minha cabeça caiu um creeper atrás de você isso sim acho que eu já perdi isso aqui velho já era você tá com quanto? eu tô com 78 eu tô com 74 eu ainda tô bem você não tá num pra cá eu não tô num pra cá mas tô bem a raposa tá parada acho que ela quer morrer que? a raposa é ela lá ah é porque eu chamei ela de rapariga dos infernos ah eu fui punida você já era meu deus desisto desisto ela desistente aqui cadê a raposa eu vou lá ficar com ela não não me traia se você ficar com ela eu nunca mais falo com você cara o nome dele é Fox vocês verem? vocês verem como que é? um dia tá chamando pra gravar no outro dia já tá se enturmando com essa pozinha aqui acho nem conhece ainda nunca nem não sai nem com aqui se ela é homem mesmo meu deus não tá chovendo tento tentar como é que veio com o placar velho? sério me explica é não não saber eu fiquei em primeiro então que tá escrito ele do lado antes é não é acabou aquele um ali uhu baladinha aquele um ali é sua rapariga vou chamar ele rapariga rapariga suar poxa ah poxa ele ficou em terceiro nem em primeiro em segundo ó cara quando você ganha um 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 desses minigames você ganha um esse como é que chama? enchanted crystal que aqui na mesa de encadamento você pode ganhar um token sério que dá pra fazer isso velho? eles giraram a moldura giraram o barco ali tá vendo? não dá pra fazer aquilo como é que chama? as vezes é bom mas eu não consigo nem quebrar essa porra de vidinha cara você tá no 1.8 no 1.8 aí dá pra quebrar um olha é dali que o doutor zick sai doutor zick é aquele que o gus falava aquele villager nossa nunca tinha chegado dai velho olha aqui uuuu uuuu ai não to com o leg velho ai vai começar mas estou silêncio de novo qual que é essa do barquinho? eu acho que ficou baixo eu acho que ficou baixo eu acho que ficou baixo mas eu tenho certeza que você vai fazer esplendido haha vamos descobrir o que a máchina tem em score para nós hoje livro, livro nossa ela continua virada velho hum hum caro livre e livro, 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 livro rc pig racing nossa do pig eu sou muito bom velho tudo bem senhorzinho pode me pode me mandar vai mande tut 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 może que parede, eu não vejo que parede escritu 8 o que é oito porque eu sou muito bom muito bom não sonho porque eu sou rica eu sou rica hoje eu sou rica sou rica como que eu sou rica como que eu sei quantos ouro que eu tenho mentira não mostro tem 17 já faz o 21 não sei passa o joe soares sua piranha não sei cadê o rei dos ouro eu tô com 23 eu não posso ficar sem posição eu tenho que conseguir oi cara terceiro vem cair mais não quantos quantos tá beleza eu tô com 37 nossa eu tô feio então é cara você sempre foi feio ah cala a boca você é mau não não gosto sabe que eu te olho sabe que eu não tô ligado em segundo não sei balãozinho é o poup é o palãozinho objetivo tacar flecha e estourar todos os balões tnt e ouro tnt e bloco de ouro dá mais pontos pontos marcados pela barra de experiência é mais e aí é tudo que tem uma bolsa não acho que ela explode outro balão cara não explode bloco de ouro dá muito velho nossa não vale a pena ficar estourando eu não acho bloco de ouro achei um meio escondidinho acertei um bloco de ouro tô com 19 18 agora agora tô com 30 é legal que faz os barulhos nossa tô com 31 meu deus por que eu achar dos blocos de ouro tá com mais que eu nossa tô com muito pouco já era é verdade tá com muito pouco porque se eu não tô no placar com 31 e mais do que você eu já penso ah tá dando a mesma coisa também esses blocos de ouro é tudo uma bosta não é não tudo uma bosta eu pulei do 18 pro 31 acho que as vezes pode ser não sei lá ah é sério tô de vida estourada sem ter por que o meu o de ouro pulei pra 18 pra 31 no de ouro o primeiro de ouro que eu peguei eu pulei pra tu pulei pra um monte mesmo eu nunca ganho eu fico triste com isso coitado isso me entristece eu não vou estourar os cingos não estoura os laranjas por que? vamos lá é verdade mas estou estourando os blanco os cinza os pretos os azuis os amarelos os gay que é meio coroidinho nossa que me placa esse daqui é o do porquinho é o do porquinho vai aparecer uma maçã é uma esmeralda no seu inventário tem que clicar só na esmeralda depois que clicar na maçã não importa a posição que você tem você vai voltar pro número 1 pra posição número 1 ai eu apertei a F1 sem querer não 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 você não tá vendo eu subindo lá não? eu tô olhando pra minha hotbar aham eu tô ligado foi você né? não foi eu não você não tá vendo eu subindo lá não? não você tá olhando pra minha hotbar Ah, ah, ah. Você tá em segundo, cara. Você tá em segundo. Você tá em segundo. Eu não sei se eu tinha entendido. Eu nem sei qual que é meu porquinho. É porque eu comecei errado, cara. Eu comecei errado. Tipo, eu apertei a filme. Ah, nem vi meu porquinho. Tem segundo. Vamos pra minha carteira, não. Vai ter mais uma. Essa daqui foi a última. É a última. Fala disso. Ah, ah, ah. Me deixa entrar. Me deixa entrar. Ah. Beleza, então. Vou até embora daqui. Bom, galera. Mais um vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Olha direito aí, rapaz. Oi, 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 oi. Você pode até ter olho branco, mas você tem que olhar direito, cara. Mas por que você tá aí dentro e eu não? É porque eu sou foda, cara. Então, galerinha, o vídeo tá acabando por aqui. Não, 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 não. Eu tô falando. Eu que tô falando. E aqui quem falou é o Bernalega. Um beijo dar pra todos vocês. Se ainda não é inscrito, se inscreva, não. Esqueça de passar lá no canal do Pro. Se você estiver vendo a minha visão e se estiver vendo a visão dele, passar no meu canal, é lógico. Se inscrever nos dois canais, deixar um like no vídeo. E... Falou. É, ele falou tudo. É, se vocês quiserem mais episódio desse minigame aqui, deixa o like aí mesmo. E comente o que você achou. Tá começando mais uma aqui. Vamos só ver essa cutscene aqui. Tchau. 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 Tchau.